Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste, galera, mais um videozinho aí de construção pra vocês, tá bom? Galera, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês registrarem aí, galera, no aplicativo. Lembrando que vocês não precisam usar o aplicativo, tá galera? Só de vocês se registrar já tá valendo, tá bom? Já tá contando aqui pra mim. Lembrando que isso aí é uma... no caso é um contrato que eu fiz com uma empresa, tá galera? Com essa empresa desse aplicativo. Mas vocês não precisam usar, tá galera? No contrato, apenas pessoas registradas, tá? Não tá dizendo que a pessoa tem que usar o aplicativo, tá? Então você não precisa usar, é apenas se registrando aí, você já tá ajudando o Alpha, tá galera? E lembrando que quem se registrar, galera, é só mandar um print aí pro Alpha, que eu vou sortear pra vocês, galera, aí. Aqui pra quem se inscrever, né galera? Pra quem se registrar, eu vou sortear um gift card aí de 30 reais, tá bom? Então, na tropa, é isso aí. Vamos fazendo mais um videozinho aqui, galera. Lembrando que esse aqui é mais um video, tá, tropa? De um novo modelo de base, galera, que eu tô usando agora pra pegar a medalha, tá bom? Lembrando que eu vou postar esse video hoje e amanhã eu vou postar um outro video pra vocês também, tá bom, galera? Outro modelo de base menor do que esse aí, tropa, bem menor mesmo, apenas uma fundação, uma base, que é pra você pegar a medalha, tá bom? No video de amanhã, galera, eu vou trazer as dicas pra vocês, né, tropa, por que que eu faço esse modelo de base agora, que eu tô usando, né, tropa? Pra poder pegar a medalha, tá bom? Porque é muita gente que joga solo, tropa, e não tem como, né, tropa, pegar a medalha solo e fala Nossa, o Alpha é impossível pegar a medalha solo, tem muito clã, como é que eu faço pegar a medalha? Bom, né, tem jeito de você pegar a medalha solo, sim, tá, quando eu jogo por medalha, como eu sempre falo pra você, né, tropa? O Alpha não joga por medalha, tá, eu jogo sempre por diversão, né, tropa, até porque no Leste você passa muita raiva, né, então se você jogar por medalha, você vai passar muito mais raiva. Isso sem falar, né, tropa, que é, tem ruchador no final do servidor, então você joga solo, se dedica no jogo, joga tudo certinho, raida todo mundo, né, tropa, mesmo no solo, você consegue raidar todo mundo no servidor, domina o servidor, e aí chega no final do servidor, simplesmente entra lá um clã de ruchador, um ruchador, né, tropa, um clã de boot, e aí acaba pegando a medalha, tropa, porque eles não tem capacidade de jogar em poucos, eles sempre jogam em 30, 40 pessoas, ou 20, e simplesmente consegue pegar a medalha, tropa, porque você mata 1, tem mais 10 pra você matar, né, você mata 10, tem mais 30 pra você matar, e é simplesmente assim, né, tropa, então, esses modetes de base agora, galera, você não vai perder tempo guardando o loot, tropa, você vai triturar tudo, né, o loot de Steel Alpha, mas como é que eu vou guardar o Steel? Bom, galera, você vai usar várias contas, tá, sua mesmo, tá, galera? Você vai fazer o seguinte, é, uma das contas, você vai aprender a janela de Steel, e aí o que você vai fazer? Você vai travar a janela de Steel, fabricar muita janela de Steel, galera, você vai, todo o Steel que você tiver na sua base, você vai fabricar a janela de Steel, tá, aí vai deixar travado, tá? Então você vai ter o Steel guardado, e também você vai travar a cadeada, então você vai travar o Steel e também o ferro, tá bom? Então você vai ter dois tipos de metal, galera, travado, tá, pra você fazer base, então você vai fazer uma base muito pequena, é, de propósito, galera, pra poder ruchador de raidar, tá bom? Porque quando o ruchador te raida, ele vai simplesmente perder o material deles de raid, tropa. Então o que vai acontecer? Você vai forçar eles a te raidar, você vai fazer, é, essa base num local bem invisível no mapa, tá, tropa? E você vai ficar do começo ao fim do servidor simplesmente farmando pra raid, tropa, é isso mesmo, você vai farmar só pra raid. Então uma das contas você vai travar o loot de raid, suas bombas, C4, TNT, rocket, bazuca, é, bomba óleo, essas coisas. A outra conta você vai travar a janela de Steel e cadeado, e também a fogueirinha, né, tropa? Que você vai usar madeira, ferro e, é, e a pedra, galera, como você vai travar a pedra? A pedra você vai fabricar a forja, tropa, é isso mesmo, aquelas forjas grandes. Você vai travar tanto combustível, como também, é, pedra e também madeira, tá, galera? Tá travando, é, com forja grande, tá bom? Então uma conta você vai travar o loot, o material que você vai usar pra fazer a sua base, é, o outro loot, a outra conta você vai travar a loot de raid, tá, galera? E se você quiser usar a outra conta também pra você travar a peça, essas coisas, pra você avançar a bancada, quando você, é, for raid, tiver que fazer outra base, então você vai travar, galera, janela de ferro, janela de Steel, vai travar a bancada, tá, galera? Pra quem não sabe, a bancada você precisa de 75 peças pra você fabricar ela, então você pode fabricar várias bancadas, tropa, e guardar as suas peças aí, é, que você precisa pra poder, é, avançar a sua bancada novamente, tá bom? Lembrando, galera, que esse modelo de base, que não é anti-raid, tá, tropa, esse modelo de base, você vai ser raidado várias vezes, então você não vai guardar a loot, tá bom? Você pode usar outra conta também, galera, pra fabricar, travar a roupa, tá, roupa de Steel, roupa de ferro, ou seja, galera, resumindo, você vai se, é, se preparar pro final do servidor, depois que a medalha já cair, aí sim você vai começar a raidar, tropa, você vai esperar, é, o clã de ruchador, e que provavelmente vai ser um ruchador que vai pegar a medalha, então você vai, é, esperar eles pegarem a medalha, tropa, e depois que eles pegarem a medalha, você vai lá na vasa deles, né, tropa, fazer aquela visitinha insana, né, bem, você vai esperar todo mundo ficar off, ou então, galera, se você quiser chamar algum clã pra poder te ajudar também, você pode ir lá, porque você vai jogar do começo ao fim do servidor, simplesmente farmando só pra raid, galera, é isso mesmo, você vai farmar só pra raid, tá, você não vai farmar pra poder guardar luxo na sua base, não vai guardar luxo na sua base, é, todo luxo que você tiver, vai ser travado, tá, galera, ah, mas, Alfa, então se eu vou travar todo luxo, por que que eu quero, por que que eu preciso de uma base? Bom, galera, pra começar você precisa de uma base pra você colocar a forja pra, pra, queimar as coisas, tá, a não ser que seja um servidor modo guarda, tá, galera, então modo guarda aí, você faz um quadradinho aqui, que tem horário de raid, tá, tropa, então você vai, é, faz 50 forjas pequenas ali, coloca tudo pra queimar madeira, e no outro dia, é, e depois, quando queimar toda essa madeira, você coloca só, é, somente o sulfuro pra poder queimar, e depois só o ferro pra poder queimar, mas você vai colocando assim, galera, até queimar tudo, deu horário de raid, você não precisa nem upar nada, deixa os caras raidar, vai raidar, não vai, é, não vai achar nada, vai ter nada dentro da forja, por que, tropa, você começou a pegar, é, queimou o, queimou a madeira, queimou o, o sulfuro, você já vai colocar a forja pra, é, pólvora, né, pra fabricar, aí você vai deixar a pólvora travada, tá, então você vai ficar ali, ó, as 4 horas, é, 3, 4 horas, até passar o horário de raid, passou o horário de raid, você vai, volta, colocar, é, farm de novo, tá bom, então você, os caras não tem como te raidar, galera, você pode deixar de madeira mesmo, tá, porque tem horário de raid, os caras não vão conseguir te raidar, chegando perto do horário de raid, você desliga todas as forja, na tropa, e deixa tudo ali, se você quiser, upar pra ferro ali, pra, pra não deixar os caras raidar, às vezes, você não quer perder suas forjas, tá, tomar as forjas pequenas, você vai gastar muito pouco, né, galera, pra poder fabricar, não tá, é bom que você faça a sua base perto de algum lugar, que você sabe que tem bastante combustível, essas coisas, que você vai precisar de muito combustível, né, tropa. Então, galera, como eu tô falando pra vocês, esse é o modelo de base, quando eu jogo, é, por medalha, tropa, eu sempre uso esse tipo de modelo de base, tá, é por isso que eu nunca perco base, o que que acontece, tropa, ah, mas então, é, você chega no final do servidor, como é que você vai fazer pra pegar a medalha? Bom, galera, pegar a medalha, você deixa os caras pegar, porque solo, galera, é impossível você pegar a medalha solo, é, se tiver muitos clãs, tá, galera, se você, é, mesmo que você raidar todo mundo, chegar no final do servidor, não vai tá só você, tropa, vai ter ruchador entrando no servidor, tá, então você não, em vez de você ficar gastando luz, tentando raidar os caras, deixa os caras pegar a medalha, pegou a medalha, e aí, sempre faltando ali 5, 10 minutos pra poder acabar o servidor, é, acabar o tempo geral do servidor, tropa, os caras ficam todos eles off, tá bom? Ficando todos eles off, né, tropa, você vai lá fazer aquela visitinha insana, bem, então você vai lá rapidamente, raidar eles, coisa de 2 minutos, você consegue raidar, porque você vai ter muita bomba, tropa, você fica do começo ao fim do servidor, tá bom? Eu vou trazer um vídeo, galera, eu vou jogar mais um servidor, vou trazer na série solo pra vocês, é, e no próximo servidor, galera, eu vou trazer pra vocês aí um servidor, é, jogando por medalha, tá, galera, usando esses modelos de base aqui, é, outro modelo de base que eu tô criando também, é, pra ficar um pouquinho mais difícil, né, tropa, os caras raidar, não porque eu não quero que ele raiga, galera, eu quero que ele raiga, porém, eu quero que eles gastam a luxo, né, tropa, por quê? Vai entrar dentro da base, o que que vai ter? Nada, além de um baú com, é, com arma e outro baú com roupa, né, tropa, então, geralmente, eu vou deixar a roupa que eu pego, é, armas, essas coisas que eu deixo em cartão, que eu acho, né, na história de cartão, eu vou deixar guardado na base, tá bom? Esses outros luzes que eu preciso dessas coisas, não vou trazer pra base, galera, eu vou deixar, vou triturar tudo pra poder pegar estilo e deixar travado, tá bom? Então, no final do servidor, você vai lá, raiga os caras que tá com a medalha rapidinho, faz uma basezinha ali, rápido, lembrando que você vai ter o material pra você fabricar, é, no meio do servidor, é, do começo a fim do servidor, galera, você pode ser raidado várias vezes, mas você vai ter o material pra você refabricar sua base, tá? Então, você vai fabricando sua base, vai simplesmente uma basezinha pequena, só pra colocar suas forjas mesmo, é, e vai se preparando, galera, travando o luz de raid até chegar no final do servidor. Chegar no final do servidor, galera, você tá ali com umas 70, 80, C4, é, umas 50, 100, TNT, algumas 100, bomba O, então, galera, é o luz que você precisa pra raidar, independente do tamanho da base do ruchador, de quem pegou a medalha, é, com 80, C4, 50, C4, 50, TNT, você consegue raidar, galera, independente do tamanho da base, tá bom? É, se tiver alguma, alguma bazuca também, galera, rox, essas coisas, quiser travar umas 50 também, pra você quebrar arrastrador, tá, tropa? Lembrando, galera, que aqui eu tô fazendo essa base aqui, essa, esse modelo de base, ele é um pouquinho maior, tá, tropa? Porque esse aqui, geralmente é um modelo de base que eu uso perto da base de alguém, tá, galera, ou algum lugar muito visível, né, então, tem que fazer ela um pouquinho maiorzinho, pra poder atrapalhar quem for raidar, né, galera, fazer os caras gastar bastante loot mesmo, tá? Lembrando, galera, que mesmo que seja, é, um servidor padrão, galera, você não precisa upar, tá, tropa? Porque não adianta você upar, que você vai perder a sua base de qualquer forma, tá? Esse modelo de base, se os caras vai raidar de qualquer forma, porque eles vão imaginar que tenha muito loot, né, tropa? E, na verdade, não vai ter nada de loot. Eu sempre deixo, galera, quando eu jogo como medalha e uso esse modelo de base, eu deixo apenas uma estante, tá, com quatro baús, tá? Uma estante, você consegue colocar quatro baús, então, eu deixo uma estante com um baú de arma, o outro baú com roupa, o outro baú com vida, né, galera, que é kit médico, bandagem, seringa, essas coisas, e um outro baú que eu deixo com cartão, tá, galera, pra me pegar, é, colocar os cartões pra me fazer sala, tá? Aí, as armas que eu consigo no raid, essas coisas, eu treino tudo, tudo, tropa, treino tudo, tudo mesmo, e vou travando tudo. Aí, chega no final do servidor, só raiva quem pegou a medalha, tá bom? Lembrando, galera, que aqui eu tô no servidor morte, tá, tropa? Por isso que tem bastante coisa aqui na mochila, um monte de peça e estilo, essas coisas, tá? Aqui eu tô no servidor morte, tá bom? Amanhã, galera, eu vou trazer um outro modelo de base pra vocês aí, tá? A base muito minúscula, tropa, apenas uma fundação, tá? Que é outro modelo de base que eu uso também, mas esse modelo de base aqui, galera, eu uso em qualquer tipo de servidor, tá? Independente do servidor que eu entro, eu simplesmente escolho um servidor que começou ali na hora, mas geralmente é o servidor padrão, tá, galera? Mas o outro modelo de base que eu vou trazer pra vocês amanhã, ele é melhor vocês usarem ele num servidor aí, modo captura ou então modo guarda, tá, galera? Que tem horário de raio, tá bom? Porque ela é muito pequena, tropa, muito pequena mesmo. Bom, tropa, agora aqui dentro da barra, ó, aqui você vai colocar suas forjas, suas coisas, você vai em volta aqui, galera, você vai encher de forja pequena, ou forja grande mesmo, né? E aqui, galera, você vai colocar, nesses buracos ali, você não vai colocar a fundação, tá, tropa? Você vai colocar aquelas escadas dobráveis, tá? Não precisa nem colocar aquelas escadas dobráveis de estilo, galera, não sei o que você acha, né? Ó, essa mesa, essas coisas, você pode colocar dentro das paredes mesmo, tropa. Colocar uma porta ali a mais, né, e colocar a parede. E aqui onde tá esses buracos, liga, tropa, você vai colocar a sua escada dobrável, tá bom? Pode ser de fé mesmo, galera, nem precisa ser escada dobrável de estilo, porque de qualquer forma os caras vão arredar a sua base, tropa. Nossa, eu esqueci de que tinha colocado isso que vinha poder subir lá pra cima da base, como eu não fabriquei a porta dobrável aqui. Então é isso, tropa, só que basinha é muito top pra vocês dar. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui.